O que você acha da gente trelar o papai? A gente pega o chocolate e quando a gente põe na porta, quando cair o chocolate, a gente fala tolo! Não, eu pensei em a gente colocar água com farinha. O que você acha? Boa ideia! Vamos fazer? Vamos! Fala. A gente põe a farinha no banco e a gente põe a água no rosa. E a gente vai tolar. E a gente vai tolar. Deixa muito like, inscreve no canal e deixa like. Comenta aí e dá mais tolar pro meu pai. Beleza? E shau, galera! A gente vai esperar ele chegar. Ele foi no mercado, a gente vai esperar ele chegar. Beleza, Carmen? O meu pachicu! Vem, vem, vem. Vem, espera aqui. Shhh! Vai, vem. Vai, vem. Não, não, não. Não, não, não. Shhh! Não, 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 não. Não, não, não. Ele se jogou e daí caiu. Sim, ó. Sim, tem. Dois mil anos depois. Um negócio assim, furadinho? Uhum. Não é porque eu vou passar pra ele assim. Não. 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 Sim, ó. Assim quando ele volta. O que você acha de tronar os outros? O que você acha de tronar os outros? Você também, tá, Carmen? Vai ser pior que vocês agora. Eu quero ver quem vai limpar isso agora. Vai fora. Nossa, velho, vocês me zoaram. Olha aqui. Eu estou aqui. Você não quer troar os outros? Eu estou aqui no, né? Eu estou aqui no. Eu estou aqui. Então, dá tchau aqui. Tchau. A sua vai ser pior viu, Thaís? Desculpa aqui. Dá tchau, Galê. Tchau. Tchau. Como que fala pro pessoal fazer. Tchau. Vai ter condição de mim. Manda deixar o like lá então agora. Deixa o like. Olha lá pra câmera lá Deixe o like E vocês, sua mãe, ó Vocês vão se ver comigo Nem pensar, chega, já foi, acabou Vocês estão ferrados comigo